Nunca deu defeito porque ele nunca andou na boa É, porque ele nunca andou na boa Ah, ele não anda, né? Trocou por uma XT600 que foi outro fiasco Putz, cara, como é que ele sai assim, na boa? Trocar uma 300 nova na XT600 Eu não sei te falar qual o negócio que é pior, não Caraca Assim aí, eu tenho aqui um tobogã de gilete Vai escorregar nele e cair numa piscina de álcool Caralho Ou então se vai morrer queimado, qual as duas opções? Caralho A XT600 é a ilusão da cilindrada, né? O pessoal pensa, pô, é uma 600 É moto grande Tem a terceira opção, aquela que você cai numa piscina Cheira de piranhas famintas Mas piranha, pelo menos você morre em dois segundos e meio Ela te come antes de você sentir dor É foda Aí o cara pega a XT Descobre que ela gasta que nem um V8 E anda só um pouquinho mais que a 305 Salve, salve, Guilsepe Beleza? Buenas noites A Xelinha tá pronta Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90 Filmes, música, quadros divertidos Podcasts, lives, quadros reflexivos Rádio retro, online, 24 horas Integração com os membros Se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão Tchau, tchau